Olá, este é o Assembleia Convida e eu tenho imenso prazer em receber a deputada Ana do Carmo do PT e o seu convidado, o advogado Paulo Illes, que é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. O assunto de hoje é a nova lei de imigração. Muito bem-vinda, deputada, muito bem-vindo, Paulo Illes. As suas saudações ao nosso convidado de hoje, deputada. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes da TV Assembleia, cumprimentar o Jorge, né, sempre jornalista muito simpático e que nos dá toda atenção. Então, isso pra mim é muito importante, cumprimentar o Paulo, dar os parabéns pelo trabalho, pela luta, né, eu tive a oportunidade que eu agradeço muito por ter conhecido, né, uma pessoa que tem esse esforço em lutar e defender, né, essa população que vem, né, para o nosso Brasil, nosso querido Brasil e que chega aqui e enfrenta grandes dificuldades, né, e aí ter uma instituição de acolhimento com uma pessoa que tem, que se dedica, né, a sua vida para organizar e convencer que essas pessoas precisam ser respeitadas e que são seres humanos e que nós teremos que tratar com todo respeito e todo carinho não é todas as pessoas que querem fazer isso, né, que querem ter essa disposição. Então, Paulo, você merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e todo o nosso, o nosso dever como cidadão, como representante do povo paulista em estar junto nesta luta. Você é o nosso anfitrião, né, que tá na frente e nós temos que te seguir e cumprir com as diretrizes que você nos demandar, né, essa é a grande verdade. A gente é um representante daqueles que mais precisa aqui na Assembleia, né, possamos dizer a Ana do Carmo é um representante dos excruídos, né, até por ser dona de casa, né, ser uma moradora da periferia e a gente trabalha com vários temas, né, e este tema é um dos temas que tá no nosso coração, que tá no nosso dia a dia e, portanto, ter te conhecido pra mim me deu mais uma condição em poder mostrar aquilo que a gente quer fazer de verdade pra aqueles que mais precisam. Então, eu tenho muito o que te agradecer me orgulhei muito de te conhecer, quero dizer isso aqui porque, né, é a base da Ana do Carmo. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Jorge. Obrigado, deputada Ana do Carmo. Eu digo que se existe um prazer em conhecer alguém, esse prazer foi todo meu, né, pra nossa equipe lá do SEDIC que recebemos a visita da deputada Ana do Carmo que, mostrando, né, suas preocupações como representante do povo paulista é, em acolher com dignidade, é, todas aquelas pessoas que escolhem, é, alguns às vezes nem escolhem, né, mas por circunstâncias acabam, é, vindo parar aqui na cidade de São Paulo, né, sejam migrantes, sejam refugiados, das mais diferentes causas, é, e é um dever de nós, como cidadãos, acolher, é, mas não só acolher, também criar, é, mecanismos, é, pra que essas pessoas possam viver, é, com dignidade na nossa cidade, no nosso estado e, e no nosso país, né. Paulo, você falou SEDIC, vamos traduzir, é, o que vem a ser, né, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, pra quem não conhece, é uma ONG, é isso? Isso, o Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante é um, é uma ONG, né, é, ela nasce do Fórum Social Mundial das Migrações, né, o Fórum Social é um grande evento mundial, aonde organizações, movimentos do mundo inteiro discutem as questões migratórias e tem como um grande eixo a discussão por uma cidadania universal, então, o SEDIC nasce... Cidadão planetário, é cidadão do mundo. Do mundo, exatamente, então, o SEDIC nasce com esse intuito, é, nós costumamos sempre dizer que trabalhamos em três linhas, né, de ação, é, sendo uma primeira, que é a luta pelo reconhecimento das pessoas como cidadão, existe uma frase, em documento, eu não existo, nenhum ser humano é ilegal, etc. Sim. Então, é todo um trabalho pra que os migrantes possam ser documentados e ter um reconhecimento pelo Estado. Uma segunda linha de ação já é mais visando os direitos sociais, culturais, econômicos dos imigrantes, cadastramento em programas sociais, né, e a luta com eles por direitos. E o terceiro, né, é uma campanha também que a gente atua no âmbito do Brasil, que é o direito ao voto, né, porque o Brasil é o único país da América do Sul que não reconhece o direito de voto do imigrante, né. A gente tem uma campanha aí, aqui, Vivo, que voto, e nós estamos ali na Bela Vista, na rua Doutor Alfredo Elis, 68, né, aonde também funciona o Patronato Italiano, que faz um atendimento para os imigrantes italianos e dá uma assessoria trabalhista e previdenciária pra qualquer imigrantes que, assim, precisarem, né. Sim. Uma parceria junto com a CUT também. Então, nós estamos num novo momento, a gente estava antigamente no Tatapé e agora estamos ali na Bela Vista. Sim. Eu queria que você falasse um pouco do fórum mesmo, que foi a criação, quando aconteceu o último, e como é feito, né, como é feito esse acolhimento, ou seja, como que os imigrantes que estão aqui em São Paulo, no Brasil, podem confluir para essa ONG. Então, olha só, o Fórum Social Mundial das Imigrações, né, ele nasce do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, em 2004, foi muito mais latino-americano, digamos, né, porque foi um primeiro. Depois ele foi para a Europa, teve duas edições na cidade de Madrid, na região metropolitana ali de Madrid, uma cidadezinha chamada Rivas, né, 2006 e 2008. Depois foi para Quito, no Equador, posteriormente foi para a Ásia, para a cidade de Manila, nas Filipinas, depois Johannesburg, na África do Sul, 2016 foi em São Paulo e agora 2018 será na cidade do México, né. Então, é um grande evento, a gente chama evento de convergência, acontece cada dois anos, aonde são tratadas todas as temáticas, as problemáticas e as soluções ao redor da migração por governos, sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos, etc. Então, a edição de São Paulo foi importante, porque ela, inclusive, declara a cidade de São Paulo como a capital mundial das migrações, isso está no documento da Assembleia de Convergência, do final, né. E o SEDIC foi a organização escolhida para fazer a secretaria técnica deste fórum, que aconteceu aqui em São Paulo. Agora, nós já entregamos o mandato para uma organização mexicana, né. E o SEDIC, né, então, foram duas perguntas, o fórum e o SEDIC, né. Sim, como é que as pessoas chegam, né. Exato. Acho que a deputada também quer saber, aliás, o maior diálogo, né, com os governos, seja as prefeituras, o governo do Estado, as casas de leis, Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional. Exatamente. Então, os migrantes chegam no SEDIC muito pelo boca a boca, né. As pessoas vão, fazem o atendimento, principalmente a área de documentação, mas nós também recebemos denúncias relacionadas ao trabalho escravo, né, denúncia vinculada a violências contra imigrantes, discriminação. Às vezes, essa discriminação pode ser no âmbito também do Estado, de repente, uma escola que não matricula uma criança, etc. São tipos de demanda que a gente acaba tendo na entidade. E, para nós, a relação com o poder público é extremamente importante, né. A gente tem uma relação sempre de reivindicação, mas construtiva, né. Então, de construir políticas públicas, que na cidade de São Paulo tem uma experiência... Já é a parte interessada da deputada aqui, ó. Exatamente. Na hora de propor uma indicação, uma moção, um projeto de lei, não é, deputada? Exatamente. Na cidade de São Paulo, por exemplo, agora se discute a implementação de um conselho de imigrante, claro que isso vem do Executivo, né, mas é um projeto de lei que veio do Executivo, foi aprovado na Câmara e voltou agora para ser implementada, né. E a deputada, né, até queria aproveitar para parabenizar aqui, a deputada também nos procurou, porque ela tem aqui, é todo um compromisso com essa pauta e está aí discutindo a apresentação de um projeto de lei, também para atender essa população migrante e refugiada. Então, para nós, assim, é uma honra participar desses processos, envolver os migrantes, envolver as demais organizações que trabalham com a gente essa pauta também, né. Deputada, como é que esse tema chegou ao seu mandato? Foi abraçado, digamos assim? Pois é, Jorge, eu sou uma representante da população e sou uma representante dessa população que é excruída do Estado de São Paulo, especialmente do ABC, aqui da capital, e aí vai. E para a minha alegria, um assessor meu conheceu, né, o Paulo e falou, Ana, é importante porque é assim, 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 contou um pouco a história. Eu falei, aí ele falou, vamos conhecê-lo? Eu falei, vamos. Aí a gente esteve lá na entidade deles, conheci ele, o Paulo e toda a equipe, né, são pessoas muito sérias, né, uma equipe que trabalha com muita seriedade, com muita organização, e a gente tem que se orgulhar muito dessas ONGs e entidades que trabalham sério, viu, Jorge? Porque também não é todas. Então, às vezes, por conta de uma, as outras acabam pagando, né, as pessoas acabam achando, não, porque os investimentos que vêm não usam corretamente, porque não sei o que, não. Mas lá é uma ONG que tem muita seriedade e tem uma equipe muito disciplinada, uma equipe técnica, pessoas especializadas, né, que atende essa população. Porque muitas vezes, esses imigrantes que aqui chegam, não chegam em boa situação. Muitos passam por várias situações de discriminação, alguns chegam com situação, com as pessoas que foram assediadas, pessoas que foram até exploradas sexualmente por alguns, né, até chegar. Então, são pessoas que merecem ter essa equipe para dar esse primeiro atendimento, né. E com esse conhecimento e com essa equipe, se o poder público tiver vontade de fazer um trabalho para ajudar e com seriedade, a gente vai diminuir o sofrimento dessa população. E sem essa equipe, sem essa ONG, o poder público também tem dificuldade de chegar. Sim. Portanto, é por isso que eu, assim, me coloquei à disposição, me coloquei para a gente deixar emendas aqui na Assembleia, deixar no orçamento, discutir um projeto, né, alternativo, de que forma a gente vai construir esse projeto. Porque essa... Já está sendo costurada, pelo jeito aqui, há quatro mãos, a deputada Ana do Carmo, sua equipe e o Paulo Luiz. É isso que eu quero, porque todos os projetos que o mandato da Ana do Carmo, a Ana do Carmo apresenta aqui na casa, ele é construído por pessoas, por entidades, por técnicos de áreas de diferentes áreas, dependendo do projeto, né, como o projeto da agricultura orgânica. Ele foi construído num período de dois anos, por 82 entidades, e mais várias pessoas individuais que contribuíram, como funcionário da Secretaria de Agricultura, do INCRA. Ouvindo muita gente, né, promovendo audiências públicas. Isso, promovendo audiência pública. Indo em campo. E isso faz a diferença, porque quando você apresenta um projeto, é um projeto que teve a participação de todos. E a ideia de todos ali foram debatidas. isso dá pra ficar, isso não dá, em comum acordo com todos, né. Então, isso é muito importante. E é assim que nós estamos construindo também essa ideia junto com eles. E o Paulo, ele foi coordenador mundial dos imigrantes aqui no Brasil e no mundo. Então, ele conhece muito. Então, ele tem muito o que nos propor. Vamos beber na fonte do saber aqui. Vamos aproveitar, né, deputada? É muito saber, porque é o que eu te disse, nós somos representantes do povo e não sabemos tudo e nem conhecemos tudo. A gente conhece aquilo que está mais próximo da gente, da onde a gente veio. E temos que conhecer muito mais e é com essas pessoas que a gente vai conhecer. Sim. E vamos aprender, né? Claro. E vamos ajudar. Vamos também ajudar o nosso telespectador. Eu vou a uma sabatina aqui com o Paulo. Primeiro, quando a deputada fala de alcançar as pessoas. Números. A gente pode falar em números, seja em São Paulo, seja no estado de São Paulo. Antes de mais nada, a diferença do imigrante e do refugiado. Não, são perguntas muito importantes, né. Primeiro, em relação a uma quantificação dos imigrantes no Brasil, nós temos um problema muito sério, porque existe uma dificuldade de diálogo entre os bancos de dados. Sim. Do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho. Mas, mesmo assim, os dados da Polícia Federal dão conta de em torno de 1 milhão e 700, às vezes baixam um pouco, né, de imigrantes no Brasil. 1 milhão e 700 mil. Já apareceram dados dessa quantia, né. Então, isso depende muito, porque quando tem um grande evento, esse banco de dados, ele conta o ingresso de todos os imigrantes que estão ativos no sistema. Então, quando tem um grande evento, como foi as Olimpíadas, etc., esse número vai lá para cima, né. Tá. Mas é essa média, em torno de 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 mil pessoas registradas no Brasil. Aqui na cidade de São Paulo, são em torno de 397 mil imigrantes registrados na Polícia Federal. 397 mil. 397 mil. No entanto, a estimativa que nós fazemos com o movimento social é que gira em torno de 2 milhões, 2 milhões e pouco de imigrantes no Brasil. Na cidade de São Paulo, deve chegar em torno de 600 mil imigrantes, né, tanto São Paulo e região metropolitana aqui. Então, é um número bastante alto. Então, tem o Brasil, no seu DNA, a imigração, não foi a imigração portuguesa, espanhola, latina, italiana depois, japoneses, ou seja, como a gente pode quantificar se realmente a pessoa é o imigrante ou não? Existe também a dupla cidadania, a pessoa que vem para cá, mora, trabalha, depois volta para o seu país de origem. Como é que a gente pode definir quem é o imigrante? O Brasil é um país de imigração, né, historicamente, né, todo o processo de construção do Brasil foi com migração, seja ela forçada, como foi a escravidão. No caso dos escravos africanos, sim. Exato, foi, ou como política de branqueamento, que é o caso da migração europeia, logo após a libertação da escravidão, sabe? Então, assim, de uma forma ou de outra, sempre foi marcado pela migração no nosso país, né? Basta a gente olhar os nossos sobrenomes, que são... O seu Ilis, por exemplo, é bem aí dessa região do Império Austro-Húngaro, né, tem muitos deles na Hungria, por exemplo, né? A minha avó é Smijewski, né, de polonesa. Então, é essa mistura. A gente pergunta se vai descobrir que a maioria dos brasileiros... Por isso, nós sempre tivemos um slogan também de trabalho, e que quando foi realizado o Força Mundial no Equador, o governo equatoriano adotou, e foi uma experiência bacana, porque você chegava no aeroporto do Equador e tinha um outdoor gigante, bemvenidos a Equador, todos somos migrantes. Aquilo me chamou muita atenção, e eu acho que é isso. Nós somos todos migrantes. E isso fala tanto da presença física nossa aqui, como também da nossa vida. Nós somos migrantes aqui nesse planeta Terra, não vamos... Não sei, em algum momento a gente desaparece também, né? Então, eu acho que mexe também com a dimensão humana, então o tema da migração realmente apaixona quem trabalha, né, com essa temática. Olha, entre o migrante e o refugiado, existe aí uma divisão didática, digamos, né? O refugiado é aquela pessoa que sai de um país por uma ameaça contra a sua vida. Seria expulso do seu país. Exatamente. Pode ser questões políticas, religiosas, etc. Ele não sai pela vontade, vamos dizer assim. É, exatamente. E o imigrante não, ele sai, ele faz uma escolha. Pois é, mas é relativo também, né? Por isso que hoje é uma discussão muito importante, porque a declaração de refugiado é logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, hoje, a gente até se discute, né, se essa declaração realmente não precisaria ser reformulada. Porque o migrante que migra por fome, por exemplo, ele continua sendo migrante, mas dá para dizer que ele poderia ter permanecido, né? Então, eu acho que é uma discussão que tem, que a gente trata isso no âmbito internacional, é como o climático também, né? Então, hoje, tem muitos migrantes que estão realmente já saindo por questões climáticas ou desastres ambientais que não estão amparados nessa declaração dos refugiados. Sim. Então, é um debate muito importante que a gente participa, que a gente convida a sociedade para participar, mas o que é mais importante de tudo isso, que uma vez chegando aqui na cidade de São Paulo ou qualquer outra cidade, tanto o migrante como o refugiado acabam tendo uma convivência muito forte entre eles, acabam encontrando pessoas que são do mesmo país, da mesma cultura, e há um vínculo cultural muito forte. Agora, como tirar esse manto de invisibilidade, né, deputado? Isso que é importante a gente discutir aqui. Quem é esse migrante? Para saber exatamente. Eu vou botar aqui um estudo de caso. Você passa no centro de São Paulo, na Baixada do Glicério. Você vê muita gente caminhando, por exemplo, por ali. Você não sabe distinguir quem é o morador de rua, quem é um haitiano. Se a pessoa não entrar em diálogo com você e abrir a boca e você perceber, olha, está falando crioulo, está falando francês, esse não é um morador de rua. Como, por exemplo, tirar esse manto de invisibilidade e saber de fato a quem atender, quem é o migrante, quem é o refugiado e quem é uma pessoa, por exemplo, em situação de rua em São Paulo. Muito comum, por sinal, né? É, eu não sei se o deputado quer comentar isso, mas eu acho que é um tema bastante difícil, até porque, né, quando a gente fala o Brasil é um país de migração, no entanto, o Brasil é um dos países que menos recebe imigrantes do mundo. Que menos recebe? Exatamente. Então, se nós falamos 200 milhões de habitantes no Brasil, estamos falando de 2 milhões de imigrantes, é menos de 1%. Menos de 1%. Quando, se você for no Paraguai, é 4%, na Argentina, em torno de 4% a 5%, na Europa, a média da Europa é 5%. Você está querendo dizer que existem muros invisíveis aqui? Muros invisíveis, exatamente, né? Enquanto o Trump, lá nos Estados Unidos, quer construir, de fato, um muro por milhares de quilômetros, aqui tem outros muros. Exatamente, tem outros muros, exatamente, e que faz com que se torne invisível. E a falta, né, porque eu sempre falo, nós ainda temos que avançar muito na política pública, né? Embora existam algumas iniciativas, precisam de muito mais. Nós precisamos preparar a cidade, precisamos preparar o Brasil para receber os imigrantes. Porque se a gente não der um atendimento imediato ao imigrante, quando ele chega aqui no país, quando eu falo esse imediato, que é aula de idioma, um encaminhamento para o trabalho, ou talvez uma acolhida para quem precisar de documentação, eles vão parar onde? Lá na baixada, como você está mencionando, o Glicério, e começam a produzir determinados guetos. Sim. Aí, o que nós vamos conhecer da imigração? Nós vamos conhecer o gueto, e nós vamos perder uma grande oportunidade de conhecer toda a riqueza, né, da cultura que esses imigrantes trazem para o Brasil. Sempre trouxeram, historicamente. Sempre trouxeram. Nossa culinária está aí. A nossa música popular brasileira, a nossa cultura está aí com muita influência, inclusive da imigração. Exato. E, por exemplo, os imigrantes haitianos se integram muito fácil, né. Historicamente, o Haiti é um país, eles chamam de diásporas, né, que estão presentes no Canadá, na França, muitos países. E se integram muito rápido a sociedade de acolhida, né. Mas no caso do Brasil, em especial, por estar à frente da missão de paz no Haiti, né, e também tem ajudado muito por ocasião de uma catástrofe natural, que foi o terremoto, ou seja, o Brasil criou essa ponte, né. Criou essa ponte, no momento que o Brasil tinha um mercado de emprego bastante aquecido, né. Eu me lembro que quando começaram a chegar os haitianos, eles encontravam trabalho em cinco dias. Eles chegavam aqui no estado de São Paulo, ao quinto dia eles estavam encontrando trabalho. Agora é um refluxo, então, não vem mais, muito pouco pra cá, eles estão indo embora do Brasil pra outros países, né. Só pra fechar esse bloco, quero um comentário da deputada sobre isso também, sobre a questão da invisibilidade, né. A deputada pode até falar da dificuldade que essas pessoas têm de procurar, inclusive o poder público, né. Seja uma prefeitura, a deputada foi vereadora também, quatro mandatos, tá mais quatro mandatos nesta casa, deputada. Só pra gente fechar esse bloco. É, na verdade é assim, né Jorge, a gente sente que, na verdade, a imigração que vem para o Brasil e o estado de São Paulo, eu acredito que seja um estado que mais receba, né, do Brasil. Porque é também o estado mais rico, que pode acomodar melhor essas pessoas, vamos dizer assim. São Paulo também recebe não só os imigrantes fora do Brasil, que não é do Brasil, mas imigrantes brasileiros que vêm para São Paulo. Migrantes, né, dos outros estados. É, migrantes, no caso de Minas, eu sou de Minas. Aqui tem uma leva de pessoas mineiras muito grande, né. Então, assim, então São Paulo é o que mais recebe. É um estado mais rico do Brasil, um estado que gerou mais emprego, ainda continua gerando mais emprego, né. Mas, assim, os avanços que vêm acontecendo, em defesa dessas pessoas que aqui chegam e que merecem todo o nosso respeito, tá muito vinculado a essas ONGs que se unem para lutar e defender essas pessoas. Vem pouco do poder público, deputado. Essa discussão, ela ainda é bastante difícil, e essa, por isso é que eu dou os parabéns para o Paulo e outras ONGs que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas também ouço falar... Depois desse diálogo aqui na TV Assembleia, essas ONGs vão aparecer. Pois é, e também eu ouço falar, e a gente, é aquilo que eu te digo, a gente só consegue ajudar se a gente tem a oportunidade em conhecer, né. Aí a gente pode passar a ajudar, defender e fazer, desenvolver projetos, ideias e tal juntos. Então, assim, um exemplo, veio acontecer esse projeto de lei aqui, 13.445, de 24 de maio de 2017, do ex-senador Aloysio Nunes, que hoje ministro... Hoje ministro das relações interiores. O senhor teve uma luta de sete anos e debates com muitas dificuldades desses movimentos para que isso acontecesse. Então, para você ver que são sete anos. Sete anos de luta não é pouca coisa, né. Agora veio acontecer. Então, por isso que eu digo que precisa de lutar, né. Aliás, vamos falar de estratégias de luta, deputado. Ah, é, entendeu? Porque se a gente desanima, é o que os poderes públicos e os políticos querem. É que a população fica distante de cobrar. E nós precisamos da população nos cobrando. As ONGs nos cobrando, o sindicato nos cobrando, entendeu? Porque a gente está aqui dentro de uma casa de leis, onde a gente não consegue colocar as nossas ideias para fora. A gente só consegue colocar quanto a gente encontra essas instituições. Todo o respaldo fora daqui. Todo o respaldo fora daqui. Então, eu sou muito grata por isso. Vamos falar de estratégias. Inclusive, no próximo bloco do Assembleia Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida. E hoje recebemos a deputada Ana do Carmo, do PT, e o seu convidado, Paulo Willis, que é coordenador do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante. Falei, advogado, ele é filósofo, né? Estou corrigindo aqui mil desculpas, viu, Paulo? Sobre os desafios colocados aqui no primeiro bloco pela deputada Ana do Carmo, quando fala de estratégias, parece que há uma ausência de poder público. Temos uma legislação agora do imigrante. Por ser muito nova, eu acho que a gente podia até falar um pouco da questão do imigrante, como é que ele está recebendo essa nova legislação. Vamos primeiro explicar como é que ela chegou, como foi construída. Eu acho que é importante tocar essa questão da ausência do poder público. E aí, eu até aproveito para fazer um comentário, porque antes você perguntava sobre o acesso dos imigrantes ao poder público, né? E nós temos um problema que é o problema genético aí da nossa política de imigrante, né? Porque, historicamente, o órgão que faz o atendimento aos migrantes é a Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão de segurança pública, né? Então, nós, os movimentos sociais, essa unanimidade entre as entidades que atuam com a migração, sempre achamos que uma nova lei de migração deveria criar uma espécie de autoridade migratória ou um órgão civil para atender o imigrante. Até porque não haja esse medo de procurar. Se eu quero uma informação apenas de como me documentar, eu não vou pedir para a Polícia Federal, porque até se eu chegar lá irregular, eu posso ser notificado a deixar o país, né? Exatamente. Então, há um medo dos imigrantes em relação à Polícia Federal. Infelizmente, a nova lei não mudou isso. E será que esse número que você me falou, de 2 milhões, não pode ser muito maior? Porque as pessoas não se identificam, não vão tirar a carteira de trabalho, não vão querer tirar a identidade, porque vão ficar naquele submundo. Muitas vezes, trabalhando em regime de semiescravidão. Exato. Você tem vários fatores que fazem com que não seja fácil para o imigrante fazer a documentação. A começar, por exemplo, hoje nós temos o acordo do Mercosul, que permite que todo imigrante da região, da Unasul, tenha documentação, mas ele tem que pagar as taxas, que as duas taxas juntas, dá praticamente 500 reais. Proibitivo, para quem está no Brasil, sem dinheiro, procurando trabalho. Então, se for uma família, pai, mãe, de repente, dois ou três filhos, como é que você vai fazer? Vai fazendo um por vez, né? Então, essa semana, chegaram um casal, por exemplo, que um tinha feito o documento faz um ano e meio, e agora veio a outra para fazer, né? Porque não dava para fazer os dois juntos. Então, a gente tem essas dificuldades que são reais, né? E, por uma questão também de pragmatismo, sempre se pensou a política migratória do ponto de vista de quem entra e quem sai do país, da regularização ou da regulação dos fluxos. Então, entendia-se como uma política migrante você fazer uma anistia, documentar os migrantes, mas, a partir da documentação, você precisa criar programas que permitem uma inserção, uma integração desse migrante na sociedade. E é esse ponto que nós precisamos avançar. E aí eu queria registrar que São Paulo, a cidade de São Paulo, na gestão do prefeito Fernando Haddad, criou uma política de imigrantes que é reconhecida mundialmente. É a única cidade do Brasil a criar centros de acolhida para imigrantes, centros de atendimento a imigrantes, curso de português, bancarização, valorização de atividades culturais, reconhecidas na França, em Lisboa, em Nova Iorque, em várias cidades, e que essa política está tendo continuidade nessa gestão. A gente está acompanhando esse processo. A senhora sabia disso? Eu vou perguntar para a deputada. Você sabia dessa política pública da prefeitura de São Paulo, deputada? Eu sabia. Sabia por ele. Ah, sim. Sabia pelo Paulo. Eu fui coordenador, né? Sim. Então, a gente quando fala da política pública de uma prefeitura, em estando numa casa de leis, numa assembleia legislativa, a ideia é que isso se torne uma política pública para os 645 municípios. Está aqui a deputada, o mandato dela aí. Exatamente. E você tem, no caso, justamente a cidade de São Paulo. Sim. Porque São Paulo, se uma coisa for boa, ela vai ser boa para todo o Brasil. Se for ruim também, vai ser ruim para todo o Brasil. Serve de paradigma, né? Serve de ser paradigma para outras cidades. Então, eu acho que é um desafio aqui, como levar essa experiência para outras cidades do Estado de São Paulo, e para outras cidades do Brasil e para outras cidades do mundo, né? Se a política pública paulistana já é reconhecida mundialmente, por que não replicá-la? Até porque a gente tem, né, deputada, muitas cidades nos limites do Estado de São Paulo, fazendo divisas com Paraná, com Minas, com o Mato Grosso do Sul, ou seja, que tem um fluxo de imigração. A gente já reconhece isso, né? Rio de Janeiro, principalmente. Exatamente. Deputada, o que falar também dessa expertise que ele está passando para nós, essa capacidade de produzir uma política pública? Parece que a senhora já está aí pensando num projeto. Então, nós estamos já pensando num projeto, para a gente apresentar aqui na casa. Esse projeto, ele, a gente está, né, tem as instituições, através deles, estão pensando em dar o nome, denominar o nome desse projeto Todos os Povos, né? Todos os Povos. É, mas, assim, ainda está em debate, em discussão, em elaboração com eles, né? Ainda é a minuta do futuro projeto. A gente apresentou uma minuta para eles esmiuçar agora e debater. Tá. E aí, se Deus quiser, brevemente, a gente vai estar protocolando aqui nessa casa de leis esse projeto. E que vai ser um projeto discutido junto com eles, não é o projeto da ideia da Ana do Carmo, do mandato da Ana do Carmo. Porque eu sempre digo, viu, Jorge e Paulo, que o mandato da gente, o mandato da Ana do Carmo, especialmente, é um mandato que tem envolvimento em muitas áreas, né, da população aqui do Estado de São Paulo. Desde a agroecologia, movimento de moradia, movimento de saúde, aí vai, movimento agora dos emigrantes, aí vai, mas a gente também tem... Então, assim, a gente não conhece e não sabe de que forma, né, discutir todos os projetos. E qualquer projeto, para ele dar certo, ele não pode ser discutido dentro de uma sala só com os técnicos. Só no gabinete, né? Só no gabinete. Isso é muito fácil. Ele tem que ser discutido com as instituições, com quem tem o conhecimento, de fato, de cada área. Porque nós conhecemos diversas áreas, mas você conhece, sabe que existe. Você não tem o conhecimento técnico, real, do dia a dia, de todas as áreas, né? Então, são essas lideranças que nos ajudam a desenvolver todo esse trabalho. Então, a gente está nesse debate e, se Deus quiser, a gente vai apresentar muito breve esse projeto aqui na casa, que vai ser muito importante. Paulo Willis, eu perguntava sobre a legislação que é nacional, é uma república federativa do Brasil, a lei nacional para todos os estados. É claro que pode ser ampliada, né? Pode ser melhor capilarizada pelos municípios. Mas a lei do Brasil é nova, já de alguma maneira conhecida e ela melhora, humaniza a relação do Estado com esse indivíduo e a sua mobilidade, a gente pode falar assim? Acho que esse é o principal objetivo dessa lei, né? Que é justamente... O objetivo da lei foi de mudar o paradigma, né? De você sair de uma lei de segurança nacional para uma lei pautada nos direitos humanos e na humanização dessa relação com os imigrantes, né? Então, é por isso que o projeto de lei do Aluísio Nunes, e que passou por todo um debate, melhorou bastante no processo de construção, inclusive na Câmara Federal também, né? Sim. Ele traz uma proposta já de cara, de diálogo social, né? E muda algumas questões que são fundamentais, né? Porque a nossa lei, que está vigente agora ainda, né? Porque essa aqui ainda não entrou em vigência, mas são 180 dias. 180 dias, né? Então, a nossa lei atual é de 1980, digamos, né? E ela tinha algumas questões... Era o Estatuto do Estrangeiro. A Lei 6.815 de 1980. A Lei 6.815 de 1980, Estatuto do Estrangeiro, na época de ditadura militar, né? Então, é muito pautado na segurança nacional, que vê... Estrangeiro era visto como inimigo? Claro, subversivo. 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 Era a época, eu não sei contextualizar muito bem, mas acho que a Operação Condor estava... Ainda. Estava ainda produzindo seus efeitos nessa época, né? Efeitos é que se trocar o nome para não falar cadáveres, é isso, né? Por aí, né? Então, assim, tinha toda essa questão aí em jogo. Tanto é o tamanho dos absurdos dessa lei que, por exemplo, é proibido o imigrante ser diretor de sindicatos, participar de sindicatos, né? Proibido o imigrante participar de atos políticos, partidários, etc., né? Sim. Manifestações políticas, né? Então... Que era criminalizada. Criminalizada, exatamente. A tal ponto que, quando houve a época do impeachment, né? Sim. Saiu uma declaração da Associação de Policiais Federais, avisando que todo aquele imigrante que se envolvesse em atos políticos... Foi mesmo. Notificado e até deportado do país. Nós fizemos um ato, né? De defesa dos imigrantes, contestando, porque... Porque quando você fala de imigrante, isso também é uma coisa interessante, é o que vem na tua mente, né? Então, é a pessoa que está recém-chegando. Mas, imigrante... São todas as pessoas que vieram de fora, que estão aqui no país. Então, tem imigrantes aqui que é muito mais brasileiro que eu. Você está há muitos anos. Décadas aqui. Décadas aqui. Sim. Está aqui há 40, 50 anos e não pode participar de um sindicato, de uma manição política, não pode votar. Então, são questões que essa lei, ela criminalizava. Isso abre, né? Agora, essa perspectiva. No entanto, o Temer vetou pelo menos 20 artigos completos dessa lei, né? Nós estamos bem mobilizados como sociedade civil... Para tentar derrubar esses vetos. Para tentar derrubar esses vetos na próxima sessão do Congresso. Já houve uma sessão. Sim. Infelizmente, não deu tempo para discutir esses vetos. Mas a gente tem esperança que isso ainda seja derrubado. Até porque... Ainda existe a criminalização, de alguma maneira, quando se olha, por exemplo, a fiscalização das fronteiras, dos portos, dos aeroportos. Quer dizer, como fica isso? A lei regula isso também. A questão da fiscalização. Porque se é feito pela Polícia Federal, a questão ainda é a segurança. São coisas diferentes. Eu acho que o atendimento de fronteira, controle de aeroportos, entrada e saída de imigrante, nada conta que seja feito pela Polícia Federal ou entes a ela vinculado. Geralmente, não é a Polícia Federal que atende no aeroporto. São terceirizados. O que precisaria mudar é aquele atendimento diário da pessoa que está morando aqui no Brasil, que quer fazer uma documentação e ela tem que ir lá na Polícia Federal. E o princípio de... Estou já aproveitando a sua expertise também, deputado. Deixa eu dialogar e aproveitar a oportunidade aqui. Mas se fala, em princípio, de reciprocidade. O Brasil é no concerto das nações. Ou seja, dá a esse imigrante o mesmo tratamento que o brasileiro recebe lá fora. E temos também milhões de brasileiros em outros países aí, né? Principalmente nos Estados Unidos, na Argentina também. A questão da reciprocidade é uma coisa interessante quando se trata de diplomacia. Nas questões de direitos humanos, eu acho que é relativo, né? Porque não é... Se alguém te trata mal lá no... Trata mal um brasileiro lá no exterior, não é por isso que a gente vai tratar mal os imigrantes aqui, né? Eu acho que, pelo contrário, o Brasil precisa dar um exemplo, né? De como acolher. Nós, quando fomos no Fórum Mundial de Imigrações lá em Madrid, eu me lembro que o presidente da nossa organização, ele abriu o fórum dizendo, fazendo uma crítica aos centros de detenção de imigrantes. Tá. Que existe na Europa. No Brasil, quando os europeus foram, chegaram no Brasil, o Brasil não criou centro de detenção. O Brasil criou centro de acolhida. Tá. É, isso faz toda a diferença. Exato, faz toda a diferença. Então, eu acho que nessa atual conjuntura que você tem o trompo querendo fechar o muro, né? Sim. É que você tem inúmeros muros crescendo ao redor do mundo. Não é só México, Estados Unidos, tem muitos na Europa, vários países, né? Essa tentativa de proibir a livre circulação das pessoas, né? Criminalizar, gastar recursos com polícia, né? Que perseguiu o imigrante irregular, etc. O Brasil dá outro exemplo. Eu vou usar aqui a questão de São Paulo. Quer dizer, cria centros de acolhida, centros de detenção. Acho que essa é a linha que o Brasil precisa seguir. Em matéria de lei, o brasileiro é cordial, é o brasileiro que bem recebe. Eu lembro aqui, viu, deputada, nos eventos planetários, a Copa do Mundo. O Brasil que bem recebeu, por exemplo, as seleções, inclusive as torcidas, né? O croata, o chileno que vem aqui. Mas uma coisa é o turista, é bem receber o turista. E outra coisa é o imigrante, ainda mais no momento de crise econômica, com grande desemprego. Tem gente que fala, não, pelo imigrante, né? E eu queria até a sua apreciação sobre esse tema, deputado. Se realmente a lei, ela alcança as pessoas, o imigrante que mais precisa dela. E a deputada já está de olho também, inclusive, no que vai virar uma futura lei nesta casa, né? Todos os povos. Então, na verdade, essa lei que hoje foi aprovada no Senado Federal... É a nova lei da imigração, mas na verdade vai virir daqui a... Isso, que é a nova lei de imigração, que a gente espera, como o Paulo bem disse, que esses vetos sejam derrubados. Derrubados. Derrubados, para que seja uma lei que venha, de fato, atender, né? Essas demandas e as necessidades dos imigrantes. E o nosso projeto de lei que a gente vai apresentar aqui na casa, eu ainda não tenho, assim, todo o conhecimento dele, mas eu espero que seja um projeto de lei também estadual que venha a ter um atendimento e uma responsabilidade do Estado de São Paulo. Com aquele viés dos direitos humanos. Com aquele viés dos direitos humanos, porque não dá para um Estado igual ao Estado de São Paulo não ter nenhuma política pública do Estado, né? Diante de toda essa situação, para acolher os nossos imigrantes, né? Sim. Porque seria, é desumano, né? E é, não dá para compreender que um Estado igual ao Estado de São Paulo não tenha uma política voltada a esses atendimentos. Então, a gente quer discutir, debater bastante isso, para que a gente possa, o Estado também possa ter a sua parcela de responsabilidade nesse processo todo. A fragilidade do Estado de São Paulo nesse tema, a ausência de uma política pública nesse sentido. Eu lembro aqui, no caso dos haitianos, que muito se reclamava, que a política pública do Acre, por exemplo, era acolher os haitianos, colocar num ônibus e mandar aqui para São Paulo. A ausência de regulação disso cria um conflito, Paulo? Cria, com certeza, né? Eu acho que a nossa legislação anterior, ela negava o imigrante. Eu acho que essa é a questão principal, né? E você não tinha um pacto federativo. Essa nova lei de imigração, ela trouxe, tem um artigo que fala justamente dessa responsabilidade entre o governo federal, os Estados e os municípios na política de imigração. Porque aí você atende tanto a documentação como a inclusão, as questões culturais, que é extremamente importante, o imigrante, as políticas de moradias, etc. Eu acho que o Estado de São Paulo teria condições de fazer muita coisa. É um Estado realmente que tem condições, tem estrutura, que poderia ser... Porque a política de imigrante, às vezes, as pessoas se assustam e perguntam, não, mas quanto vai custar os imigrantes, quanto custa fazer a política de imigrantes, as pessoas estão de fora, não resolvemos problemas nossos ainda. Tem muito esse discurso, que é um discurso equivocado, né? Então, assim, muitas vezes é você articular os serviços, capacitar os serviços para que estejam preparados para receber o imigrante. Então, que os CREAs, CRAS, todos os equipamentos públicos, os hospitais, a saúde... Estejam abertos. Estejam abertos e preparados. Eu gosto muito da política de Portugal. Portugal tem uma das melhores políticas de imigração do mundo, é reconhecida. Você tem centros de língua. Então, chega um imigrante ucraniano, na época que eu fui lá, era muitos ucranianos que estavam chegando, chega lá no hospital, esse hospital, ele já tem ali um catálogo de onde que ele vai ligar para que um tradutor possa lá ir ajudar. Então, são coisas que, às vezes, não são caras. São Paulo poderia ter isso. São Paulo poderia fazer, né? O Estado tem o SIC do imigrante, né? Então, é importante registrar o que existe. Isso da Secretaria de Justiça, né? Da Secretaria de Justiça, que está aqui na Barra Funda, que é um espaço muito importante que poderia ser potencializado muito mais, né? E que pudesse ser também descentralizado, né? Para estar em diálogo com os poupatempos, para que o imigrante pudesse ter acesso lá a toda essa informação, né? E qual o principal anseio? Já estamos esgotando quase o nosso tempo da conversa. Mas quais são os principais anseios dessa população, dos imigrantes que estão aqui chegando a São Paulo todos os dias, né? E não encontram esse teto, essa guarida e nenhuma política pública de acolhimento, assim, até pela quantidade de pessoas que estão aí, né? Acho que, em primeiro lugar, o imigrante, geralmente, o imigrante, ele chega e ele precisa trabalhar logo, porque ele precisa juntar um dinheiro que é para pagar os custos da sua viagem. E, às vezes, até manter uma família que ficou lá. Então, demora algum tempo para que ele crie os vínculos e comece a entender como é que funciona essa sociedade, as estruturas e partir para uma parte de reivindicação. As comunidades mais estabelecidas têm uma demanda muito concreta, que é o reconhecimento cultural, a participação, o fato de não votar nas eleições é até um tema importante. Mas... Podemos até falar rapidamente agora? Ainda temos três minutos. Você falou que esse é um dos problemas. O imigrante não vota. Exato. Não vota, portanto, deixa de ser prioridade para os políticos, né? Você encontra deputados como o Anandu Carmo, muitos outros parlamentares que atendem a essa população, que tem um compromisso com o outro, com o excluído, etc. Mas o fato de não votar conta, sim. Na hora de você trazer uma proposta, uma emenda, sobretudo, que se diz respeito ao orçamento, isso importa. Se não vota, também não pode se candidatar, não pode estar junto a um partido político. Exato. O Brasil foi ficando para trás, Paulo, eu estou até acelerando aqui um pouco, porque neste mesmo estúdio da TV Assembleia SP recebemos um senador italiano eleito pela comunidade italiana no Brasil. Ele veio aqui, o senador longo. Nesse aspecto, o Brasil foi ficando para trás, porque nós ainda estamos lutando pelo voto na eleição local. Isso já foi superado nos outros países aqui da região, na Argentina, no Chile, voto para presidente, no Uruguai, voto para presidente, no Paraguai, onde a minha família, onde eu morei, me criei, a minha família, tem brasileiros prefeitos lá. Então, acho que a gente acabou ficando para trás nesse aspecto. E nós temos a campanha Que Viva, Que Voto, existem projetos no Congresso Nacional, existe um do deputado federal Carlos Zaratini na Câmara, também tem um do Aloysio Nunes no Senado. Então, acho que precisaríamos mobilizar, pedir a solidariedade aqui da Câmara também, porque eu acho que os deputados da Assembleia Legislativa, podem também pressionar os seus no Congresso, dado o fato que São Paulo é onde encontra a maior... Só temos um minuto para encerrar o que faltou dizer, para quem quer conhecer, inclusive, o trabalho da ONG do centro. Nós estamos abertos, vou dizer mais uma vez, o endereço, o Centro de Direitos de Maisonha do Imigrante, está junto com o Patronato, com a CUT, que nós chamamos de Espaço Imigrante, ali na Bela Vista, Rua Alfredo Elis 68, aberto para a população que quiser conhecer de imigrante, mas também a população brasileira, estudantes que queiram conhecer essa experiência. Ok, muito obrigado, Paulo. Deputada, o que faltou dizer para encerrar esse Assembleia com vida? Então, os agradecimentos, né, ao Paulo, que vai voltar mais vezes a essa Assembleia Legislativa e a TV Assembleia SP também. Está certo. Na verdade, sempre falta muito, né, Jorge? A gente, o debate, 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 sempre sobra e sempre a gente está aprendendo, né? A gente, eu costumo dizer que ninguém sabe tudo e que o sabedor de todas as coisas é só Deus, né? Nós somos todos... Aprendizes, né? Aprendizes e que estamos aqui cumprindo uma missão e que devemos fazer ela corretamente, né, e da forma mais humanizada, da forma correta, com compreensão, enfim, que é o que nos resta fazer, né? E ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo tem o seu valor, né? Então, essa compreensão, essa... Eu posso dizer essa falta de tolerância, né, que está existindo, né, que sempre existiu e agora está pior. Esses muros físicos que estão sendo construídos do mundo afora. As pessoas muito enraivadas, né? Isso não vai para lugar nenhum, né? A discriminação. Então, a gente precisa de ter muita paz, muita consciência, muita tolerância e muita fé, né? E um ajudar o outro e assim a gente vai vencendo, né? Seja ele estrangeiro, seja ele... Pra nós que estamos aqui em São Paulo, pessoas que migram de outros estados pra aqui, né? A gente tem que ir se dando as mãos pra gente poder ir vencendo e lutando pelos nossos direitos, né? Porque o povo que não luta pelo seu direito não chega a lugar nenhum. A gente precisa de lutar pelos nossos direitos. Todos têm os seus direitos. Então, a gente tem que lembrar as pessoas que estão nos poderes, né? Em todas as instituições e todos aqueles que querem ser mais poderosos do que o que é, né? Dizer que a gente tem os nossos direitos e que a gente está lutando por eles. E nada mais do que isso. Eu agradeço muito a presença do Paulo. Obrigado. Dô os parabéns pelo trabalho e agradecer a você também, Jorge, e a todos os ouvintes. Nós é que agradecemos. Parabéns, sucesso na sua empreitada, deputada Ana do Carmo. Paulo Iris, muito obrigado. Uma ótima vez. Foi um prazer conversar com você também. O Assembleia Convida fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma